Olá, crianças! Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje é quarta-feira, né? Aquele dia maravilhoso que a gente espera toda semana, porque é o dia do brinquedo, né? Aquele dia que vocês amam de paixão. Mas antes da nossa aula hoje, vamos lá começar com a nossa oração, para que tudo venha a dar certo e seja um dia maravilhoso, não é verdade? Vamos lá? Junto com a tia, mãozinha de oração para agradecermos, falarmos com o papai do céu. Bom dia, meu Deus querido! A aula já vai começar. Nós pedimos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui já estamos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, nossas tias, os nossos coleguinhas, o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso lar. Amém! Amém? Bom dia, professora! De volta aqui estou. Deixei a mamãe em casa, seu filho agora sou. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a nossa escola, que bonita ela é. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a nossa escola, que bonita ela é. Não é assim que a gente canta quando chegamos na nossa escola? Lá na sala, na nossa rodinha? Então, meus amores, para hoje, quarta-feira, né? 26 de maio de 2021, meus amores. Vamos então para a nossa aula? Olha só, a tia está gravando sem máscara. Essa aula hoje a tia está sem máscara. Por que a tia já está começando sem a máscara? Hoje a tia não está gravando na escola, tá? Então, quando a tia está gravando em outro local, outro ambiente, a tia está só, não tem ninguém aqui. Então, a tia começa já sem a máscara, para facilitar a nossa comunicação, né? Hoje nós vamos falar sobre meio de comunicação. Então, por isso, a tia está começando a nossa aula sem máscara, tá? Para poder comunicar melhor com vocês, porque eu sei que sem a máscara vocês vão entender a tia melhor. Não é verdade? Meus amores, então vamos lá. Como a tia disse, já disse, hein? E quem lembra, quem sabe me dizer que dia é hoje da semana? Alguém aí está lembrando qual é o dia de hoje? A tia já falou, agora em há pouco. Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021. Vamos cantar junto com a tia hoje a canção do dia? Lembra quando a gente cantava lá na escola? Quando você estava lá? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra lá, pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima. É isso aí. Hoje é quarta-feira, né? O dia do brinquedo. Aquele dia de muita diversão. Aquele dia que vocês brincam com os coleguinhas, compartilham brinquedos, não é? Aprende a dividir, aprende a brincar com o brinquedinho do colega. É um dia muito legal. Claro que nos outros dias também é, não é verdade? Mas é um dia que vocês trazem, levam, né? Na verdade, levam o brinquedinho pra escola e brincam um pouco mais do que nos outros dias. Não é verdade? Mas antes do nosso brinquedo, antes de brincarmos, vamos ter algumas aulinhas. Tá bom? Temos aula de inglês hoje também, não é verdade? E hoje também nós temos aquela nossa aula, né? De natureza e sociedade, não é verdade? E pra aula de natureza e sociedade, hoje, nós vamos estar falando sobre os meios de comunicação. Você sabe quais são os meios de comunicação? Que são esses meios de comunicação? Tia, que eu conheço, é só o celular. Também, não é? Nós temos o celular. Hoje é o que mais usamos, né? Podemos dizer assim, usamos muito o celular, o telefone, né? Mas, olha, temos jornal, temos carta, e-mails, temos vários outros meios de comunicação. Além do telefone celular, temos o telefone fixo, temos aí outros, como vou dizer pra você, o rádio. Temos o rádio, né? A TV, tudo isso são meios de comunicação. Então, entendeu? Então, na nossa aula, essa é a nossa aula dos meios de comunicação, está lá no nosso livro de natureza e sociedade, tá? A tia vai postar pra vocês o que que está dizendo. O que que é pra vocês fazerem, tá? Como é essa atividade? Nós estamos falando sobre o que são meios de comunicação. Olha, esse nosso método aqui, ó, que nós estamos usando, a tia gravando aula, você daí assistindo aula, é um meio de comunicação, não é? Nós nos comunicamos aqui. Quando precisam de alguma coisa, mandam pra tia, se vocês precisam, mandam de uma mensagem no WhatsApp, me ligam, não é verdade? Então, isso é comunicação, são meios de nos comunicarmos. Porque vocês não estão indo pra escola, não é? Então, nós usamos esse nosso meio aqui. É o meio de comunicação que nós temos. De vocês assistirem a aula pra não perderem conteúdos, não é isso? Então, isso são meios de comunicação, tá, meus amores? Sobre essa aula, sobre os meios de comunicação, nós vamos fazer lá o nosso livro da página 36 e 37, tá? No nosso livrinho de Natureza e Sociedade. Vou mostrar pra vocês o que é que nós vamos fazer. Então, crianças, no nosso livro, na página 36, tá dizendo assim, ó, meios de comunicação. Os meios de comunicação servem para que as pessoas possam se comunicar umas com as outras, estando perto ou longe, né? Então, o que vocês vão fazer? Vai ligar os meios de comunicação às figuras que mostram por quem estão sendo usadas, né? Aí temos o jornal, temos um rádio, uma carta e um telefone. Do outro lado, tem uma pessoinha com uma carta na mão, a outra com o telefone, a outra está dançando, e digamos que um senhor lendo, né? Então, nós vamos ligar as figuras, né? Que mostram o que as pessoas estão usando. Então, olha, tem uma pessoa com o jornal na mão, então, o que vai acontecer? Ela vai ligar, você vai ligar lá no jornal. O rádio, né? Tem aí uma criança pulando, dançando, você vai ligar nessa criancinha que está dançando. A carta lá, na menina que está lendo a carta. E esse telefone lá, ó, tem uma criança com o telefone no ouvido, né? Então, você vai fazer essas atividades aí, ligando, né? Meus amores, olhem aí o resultado da atividade depois que a tia já fez toda ela. Crianças, e agora na página 37, está falando assim, ó, as pessoas precisam se comunicar em várias situações. Desenhe ou recorte com a ajuda de um adulto, lembra que a tia sempre fala disso, né? Gravuras de meios de comunicação que existem na sua casa e colhe-as abaixo. Aí está dizendo, oi? Aí no outro desenho diz assim, oi, tudo bem? Então, você vai desenhar ou vai recortar de revista, jornal, né? Gravuras sobre os meios de comunicação que existem na sua casa. Quais os meios de comunicação que tem aí? É uma atividade de resposta pessoal, né? Você vai colocar a que tem na sua casa. Tia, não encontrei revista. Então, está dizendo aí, ó, pode desenhar, tá bom? E aí você faz aí bem bonitinho, com capricho, tá? Não vai fazer sozinho, pra você não se machucar com a tesoura. Chama a pessoa que está auxiliando você pra fazer a atividade junto com você, tá bom? Meus amores, viu aí o que é pra gente fazer? Então, vamos fazer direitinho, vamos fazer com capricho, tá? Vai estar disponível pra vocês na plataforma, vai estar disponível pra vocês na escola, caso vocês queiram buscar, né? No caso vocês, eu digo papai, a mamãe, a pessoa que está auxiliando você aí, não é verdade? Que vai providenciar a atividade pra você fazer. Ou vai imprimir, ou pode buscar na escola, a tia vai deixar pra vocês lá disponível. Se você vai imprimir, coloca junto com aquelas atividades que você faz, tá? Junto lá, quando você fizer, coloca junto lá, pra quando você voltar, trazer pra tia. Ok, meus amores? E aí, a tia vai deixar também um videozinho, vou mostrar pra vocês aí, um videozinho pra complementar essa nossa aula sobre os meios de comunicação, tá bom? Olá, crianças! Hoje, vamos trabalhar sobre os meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos pensar o que é a comunicação. Quando duas pessoas se relacionam expressando suas ideias ou sentimentos através de palavras ou gestos, essas pessoas estão se comunicando. Então, as pessoas só podem se comunicar que se estiverem juntas? Não, mas para poder intercambiar palavras ou ideias com pessoas que estão longe, é necessário ter meios para enviar informação. Esses são os meios de comunicação. Com certeza, vocês conhecem muitos. Por exemplo, se uma pessoa viaja e quer saber como está a sua família, o que é que ela faz? Telefona! Ou escreve um e-mail. Antes de escrevermos, Muito bem! Esses são meios de comunicação que relacionam um grupo reduzido de pessoas. Uma pessoa com a sua família, dois amigos, duas pessoas que trabalham juntas, etc. Também, existem outros meios que não permitem ficar sabendo o que aconteceu ou está acontecendo a muitos quilômetros de distância, do outro lado do mundo. Esses são os meios massivos de comunicação. Por que massivos? São meios de comunicação massivos porque chegam ao mesmo tempo a um grande número de pessoas. Vocês imaginam algum exemplo? A televisão! É claro! A televisão é hoje um dos meios massivos mais importantes. Sabem de outros? O rádio! A internet! Muito bem! Todos esses são meios massivos de comunicação. E o jornal? O jornal também serve para nos informar? É claro! Muito bem! O jornal também é um meio de comunicação nascido, assim como a revista. A particularidade deste meio de comunicação é que a informação chega principalmente através da palavra escrita, razão pela qual é necessário saber ler. Como vocês podem ver, hoje em dia existem muitos meios de comunicação. Alguns comunicam através da palavra escrita e fotografias ou ilustrações, como o jornal. Outros, através do som, como a imagem. E alguns agregam a imagem, como a televisão e a internet. Oi, Lu, como vai? Mais ou menos, Tiago. Estou um pouco triste. Você se lembra que eu tenho uma tia que é médica? Lembro, sim. Bom, ela conseguiu um trabalho numa cidade do interior, que fica no sul do Brasil. Em um lugar que está muito longe daqui. Eu estou triste porque eu vou ficar com saudades dela. Bom, mas você vai poder telefonar para ela ou enviar um e-mail? É, eu sei. Mas o chato é que tem poucos telefones na cidade. E acho que lá ainda nem chegou a internet. Também, Maxis, não outras formas de comunicação, como por exemplo, escrever uma carta. Vou escrever uma carta para ela e vou mandar fotos. Mesmo que ela esteja longe e que não tenha internet, as cartas por suporte chegam a todos os lugares. É claro. E isso me fez sentir mais perto dela. Além disso, agora eu sei como fizeram as pessoas de diferentes épocas para se comunicar estando longe. Sinto que me comunicar com a minha tia não é um problema nos tempos de hoje. Então, crianças, viu que legal esse vídeo? Então, assim, ele é mais para complementar a nossa aula, para ficar uma aula com um pouco mais de conhecimento sobre os meios de comunicação. Um vídeozinho para vocês entenderem um pouco mais de como é, como funcionam os meios de comunicação, tá bom? Até daqui a pouquinho, crianças. Para a nossa última aula, antes de brincarmos, hoje a tia também vai fazer com vocês uma atividade do nosso livro de matemática, tá? Tem uma atividade para a gente fazer lá na página 42, né? Nós já começamos a falar sobre o que tem nessa atividade. Então, observem aí o que vamos fazer nessa atividade no livro de matemática. Meus amores, então, na atividade está falando assim, ó. Escreva o número de ovos que cada galinha botou, depois circule a galinha que botou mais ovos, né? Então, nós já aprendemos os numerais, lembra? Aprendemos os numerais de 1 a 5, né? Então, você vai olhar aí no ninho da galinha e vai contar quantos ovinhos tem aí. Na primeira galinha, vamos observar aí, ó, temos 1, 2. Então, nós vamos colocar nesse círculo aí o numeral 2, tá certo? Nessa galinha que está circulada de amarelo, quantos ovos tenho aí? Um ovinho só. Então, você vai colocar o numeral 1 dentro desse círculo amarelo. Lá em cima, temos o círculo azul, né? Quantos ovinhos temos aí? 1, 2, 3 ovinhos. Você vai colocar o numeral 3 aí nesse círculozinho do ovinho da galinha, né? No ninho da galinha. Aqui embaixo, no vermelho, no círculo vermelho, vamos contar quantos ovos tem? 1, 2, 3, 4. Então, você vai colocar o numeral 4 nesse círculozinho embaixo. Nessa que tá o círculo verde, vamos contar quantos ovinhos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, você vai colocar o numeral 5 dentro desse círculo aí. Nós já aprendemos, né, a fazer a sua escrita do número, não é verdade? E depois que você fizer isso, você vai circular a galinha que botou mais ovos. Então, nós observamos que a que tem mais ovos aí é a galinha que tem 5 ovos. Quer dizer, ela botou mais ovos. Então, você vai circular essa galinha que botou 5 ovos. Ok, crianças? Olha aí que tem uma musiquinha, lembra? Olha aí do ladinho, isso é uma música, uma cantiga de roda, na verdade. A tia vai postar pra vocês ouvirem ela aí como que é essa cantiga de roda. É bem legal. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 4, bota 5. Muito bem. Então, façam com capricho, com carinho, tá bom? Faça do seu jeito, do jeito que você entendeu, que você aprendeu, tá certo? Quando você terminar, você vai guardar, como a tia sempre diz, lá junto com as suas atividades que você está fazendo em casa. Talvez o seu livro está lá na escola, né? Se o seu livro está na escola, quando você voltar, a tia vai fazer com você. Ou você pode também estar fazendo aí, imprimir, né? Quem vai estar com você aí, vai imprimir, você vai fazer. E aí, quando você vier, você vai trazer, a tia vai colocar lá junto com as suas atividades, tudo organizadinho, pra você poder ver o seu material quando a tia for entregar os trabalhinhos de vocês, tá bom? Então, é isso, pra nossa aula de hoje é isso, tá? Façam as atividades de hoje, daqui a pouquinho vocês também têm uma aula de inglês hoje. E aí sim, terminou as aulas, bora brincar, não é verdade? Dia do brinquedo. Pegue lá seus brinquedinhos primeiro, hein? Tem que ver se o papai ou a mamãe vai deixar você pegar todos. Brinca com quem você for brincar. Chama o papai, chama a mamãe, seus amiguinhos aí que estão pertinho de você, seus tios, avós, quem tá aí na sua casa com você. Galerinha, vamos brincar? Hoje, vamos brincar comigo? Chama eles aí pra brincar com você, não é? Lá na escola, você ia estar brincando com seus coleguinhas. Como você não tá indo pra escola, chama todo mundo aí e fala, bora gente, vamos brincar um pouquinho aqui comigo? Vai ser bem divertido, né? Então, façam isso, brinca, se divirta, compartilhe os brinquedos. Lembrando que, quando terminar a brincadeira, você pega seus brinquedos, organiza igualzinho o tava, né? Deixa tudo arrumadinho, guarda lá os seus brinquedos, continue, deixa tudo organizado, tá bom? Como a gente faz aqui na escola, lá na escola, desculpa, como a gente faz lá na escola. Deixa tudo organizado, não é? Nós gostamos de ambiente organizado, limpo, né? O nosso material tem que estar sempre bem arrumadinho. Então, terminou de brincar? Pega seus brinquedinhos, guarda tudo organizadinho, e coloca lá no lugar que estava, pra na próxima semana a gente brincar novamente. Tá bom, meus amores? Beijo pra vocês, crianças. Até amanhã.